Amigos queridos do Conexão Com o Mundo, excepcionalmente hoje estamos falando aqui do Clube dos 200, próximo ao Mega Grill, uma parada de ônibus importantíssima na ligação do Rio de Janeiro com Minas Gerais e Espírito Santo também. E nós vamos conversar nada mais nada mesmo que o Francisco. Por favor, Francisco, chega aqui. Tudo bem, meu amigo? Você tem um nome meio complicado, eu falei não certo o seu nome, não? Falou, é Francescoli, origem italiana de um jogador de futebol que meu pai deu. Muito bem, você é curitibano de qual cidade? Na verdade eu sou do Paraná. Aliás, você é paranaense de qual cidade? Ponta Grossa. Ponta Grossa, muito bem. E eu estou sabendo que você veio para o Rio na expectativa de jogar futebol. O que deu de errado? Você diz aí porque hoje no Brasil e no mundo milhões e milhões de jovens sonham em jogar, principalmente no time do coração, agora nem sempre é possível. Tem que jogar as vezes no arco em rival, não é isso? O que aconteceu que você não pôde seguir a carreira que você tanto sonhou? Isso, minha carreira toda foi no futebol, né? Comecei dos seis anos até os 22 com o futebol, né? Comecei pelo futsal e aí tive essa transição aos 14 anos do futsal da quadra para o campo, né? E rodei o Paraná, Santa Catarina e surgiu uma oportunidade em 2013 para o Rio. Bom sucesso, joguei campeonato carioca e aí meu contrato de um ano, acabei me lesionando, acabei quebrando o dedo do meu pé, acabei ficando parado dois meses e não decorrendo o contrato para acabar me renovando. É uma carreira muito, é uma carreira difícil, né? Onde muitas pessoas querem ser, né? Principalmente jovens, crianças que sonham em ter essa carreira, glamour, dinheiro, luxo, né? Só que não só com talento a gente conta, né? Tem que haver com sorte, haver com empresários, com pessoas que são fortes nesse ramo, né? Mas quem sonha em ser jogador? Qual o recado que você dá agora? O que que deve fazer? Se esforçar muito, ter muito foco, dedicação e nunca desistir, sempre persistir. E você hoje, está se dedicando ao mundo da moda, qual o outro ramo de atividade que você pretende exercer daqui para frente? Isso, eu gosto muito também do ramo de vendas em geral, né? Não necessariamente moda, é um ramo que eu me identifico muito, trabalhar com o público que é algo que me interessa muito e eu tenho esse talento. Então, tá aí, como é que faz para falar com você? Dá um telefone de contato, sei lá, um e-mail, o seu WhatsApp? Isso, WhatsApp, e-mail, meu telefone é 21-969-55-55-51. Só mandar um recado para mim que estamos lá. Repete o telefone, por gentileza. 21-969-55-55-55-51. Você, rapaz, eu gostei, pô, você botou a camisa, eu vi você sem camisa. Tira a camisa aí, tira a camisa, tira a camisa, vamos lá, vamos lá, tira a camisa, vamos lá, vamos lá. Vem cá, vamos, tira a camisa, olha aqui, ó, 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 meu Deus do céu, Karina Geraldo. Isso, Geraldo, são os meus pais, fiz essa homenagem por tudo que eles fizeram por mim. Isso aqui, o que é isso aí? Isso aqui é um anjo. Ah, é? Isso, ó, anjo Gabriel, não. Esse daqui é um anjo, um arcanjo Gabriel. Ah, acertei, ó, dá tchauzinho lá pro pessoal. Valeu, um abraço, hein. Um prazer estar fazendo entrevista com o Gelson Cunha. Eu soube que tem parente seu que eu vi a gente, né, pela Rádio Globo Curitiba, é verdade ou não? Isso, com toda certeza, é verdade, procede essa informação. Grande abraço. Um abraço. Fica com Deus. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.